Hoje é sábado, não se vai dar. Que delícia, que delícia! Você sabe o que eu vou fazer? Eu vou instalar a mesa 9 aqui no meio e a gente vai almoçar aqui. Vai ficar muito bom! Muito bom preço! Argentina, isso daqui é uma maravilha. Poder ver tanto peixe junto, tudo fresco, barato, bom! Olá, bom dia! O Box32 é a nossa referência nacional. E vocês são muito bem-vindos nessa casa. Estamos aguardando por vocês e vamos brindar com uma bela juventude! Estou aqui no Box32, no mercado municipal. Nós estamos aqui comemorando a décima edição da Fena Ostra. E sem dúvida alguma nós poderíamos esquecer do nosso amigo Beto, que realmente além de um amigo, é uma pessoa fantástica e maravilhosa. O que seria da nossa Fena Ostra se vocês não viessem prestigiar? Sim, eu procurei fazer um Box aqui, realmente o mercado era desse lado só peixaria e açougues. Acontece que os mercados antigos, pela sua localização, perderam um pouco da sua função de abastecedores para se transformar em lugares de encontro mesmo. Com restaurantes, bares, turísticos, enfim, são os lugares que vão assumindo valores culturais. É uma transformação que acontece no mundo inteiro. O Box foi o pioneiro na comercialização de ostras no Brasil. Nós fomos os primeiros a colocar a ostra diretamente no balcão para os clientes. O que é o Box? O Box está localizado no corredor do mercado público de Florianópolis. Aqui é a sala de visitas da cidade. Então, todas as pessoas que viajam normalmente, elas vêm ao mercado. Por quê? Porque dentro deles é possível você conhecer toda a sociedade que vive na cidade. A alma da cidade é o mercado. E é aqui que acontece a verdadeira misturança. O povo se encontra, você tem o médico, o operário, tem o industrial, entende? Tem uma verdadeira misturança. É lugar onde tudo acontece e todos saem muito felizes. Estamos gravando.